Não existe uma regra universal em relação aos métodos contracepcionais e à enxaqueca. É preciso levar em consideração cada individualidade da mulher. No entanto, a gente sabe que a presença do estrogênio nos anticoncepcionais hormonais está bastante relacionada a um efeito colateral de cefaleia, de dor de cabeça, e aí pode refletir numa piora do seu quadro de enxaqueca. Além disso, pode aumentar a possibilidade de eventos como formação de coágulos e até derrames cerebrais. Então, quando a gente fala de anticoncepcionais hormonais, aqueles que têm estrogênio ou aqueles combinados, progesterona e estrogênio, não são indicados. Sobrando aí a opção do hormonal com progesterona. A gente vai ter pílulas e também vai ter o DIU hormonal. Para além disso, algumas mulheres ainda assim vão sentir piora do seu quadro de dor. E aí, para elas, vai ser mais indicado o método contraceptivo não hormonal. E aí, comenta aqui para mim, qual método contraceptivo você utiliza? E aí, comenta aqui para mim, qual método contraceptivo você utiliza? Tchau.